Quais os valores são cobrados pela crédito pago no momento de locar um imóvel? No momento de locar um imóvel. Então é assim, como eu disse, a opção da taxa é da imobiliária, né? Tem imobiliária que trabalha com o kit em modalidade smart e tem com ambas. Então essa é uma decisão da imobiliária e a imobiliária vai fazer o cálculo e passar imediatamente, certo? E existe uma taxa chamada taxa setup, que é de cobrança única, certo? Que incide no ato, na próxima fatura dele, no ato ali da contratação, vem segregado numa linha, que é uma taxa que está prevista no termo que vai lá para ele, que deve-se à utilização de todos os serviços disponíveis na plataforma da crédito pago. Então atualizações, funcionalidades, inclusive eu acho bacana essa pergunta, porque a taxa setup, às vezes as pessoas perguntam para nós, puxa, setup, o nome em inglês, por que que ficou em inglês? Então a gente deixou, eu acho muito bacana, tive essa conversa lá atrás com uma pessoa da nossa TI e eu guardei isso. A gente deixa o nome setup, que é em inglês, por quê? Porque se a pessoa for desconfiada, não confiar em mim, na crédito pago, não confiar no DFK, não confiar em você, Felipe, ela confia no Google. E aí se ela for lá no Google e digitar setup, ela vai ver que é um termo de tecnologia que se refere exatamente ao descritivo do que é essa taxa. Então a gente manteve o nome original para a pessoa ver que não existe nenhum tipo de enrolação, que é aquilo lá. Não confia em você, não confia em mim, confia no Google. Vai lá e digita setup, eu vou sugerir aí o pessoal, faça esse exercício. Digita lá setup e vai ver que é exatamente essa taxa. Ela é de cobrança única, tá bom? E não vai ser lançada nas renovações. Então se ele permanecer 12 meses ou 12 anos, ele nunca mais vai pagar essa taxa. É uma única vez, tá bom?